Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu te ensinei como vocês podem fazer o processo para aumentar as letras aqui do seu Redmi Note 8 Primeiramente você vem, acessa as suas configurações Acessando as configurações você vai vir aqui na opção de tela Clicando na opção de tela você vai descer até tamanho do texto E aqui você vai fazer o processo para estar aumentando o tamanho do texto do seu aparelho Por exemplo, eu tenho B, tá padrão A gente bota G, a gente bota EG e bota EEG Eu vou colocar apenas EG para mostrar para vocês Vocês vão ver a diferença que fica, certo? Você pode ver uma diferença Então pessoal, o que você vai fazer? Quanto mais perto vai desse A maior, maior a fonte fica Quanto mais perto vai desse A menor, menor a fonte fica É simples, certo? Você vai cada vez aproximar ele mais perto desse A maior E cada vez ele vai aumentando Quanto mais perto vai desse A menor, ele vai diminuindo Tá bom? Então como eu coloquei ele ali, ele tá EG Então vocês podem ver já a diferença aqui Tá bem grande mesmo Tá bom? Então nós vamos fazer esse processo Vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal Para a gente continuar trazendo vídeos assim para vocês Até a próxima Valeu e tchau! 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 Tchau!